Uma história de uma princesa prisioneira que vive longe de sua terra natal, que acaba se apaixonando pelo príncipe do mesmo reino que a mantém como refém. O coração puro dessa princesa atrai muito a atenção de um duque que foi amaldiçoado em sua infância e agora vive com marcas horríveis e dores constantes. Mas com tamanha bondade da princesa consegue libertar esse duque do sofrimento que o fez sofrer por anos. Como a única pessoa que o ajudou durante esses anos, ele acaba se apaixonando pela princesa e ao se declarar para ela o amor não é correspondido, pois o coração dela pertence ao príncipe. Ela consegue o seu sonho de casar com seu príncipe e viver feliz para sempre, enquanto o duque se revolta e acaba sendo morto por traição ao reino. Meu nome é Vlad e a história que vou contar hoje é o romance Sincere, I Become a Duke Maid ou Sinceramente Me Tornei a Empregada do Duque. Nossa história começa quando o último capítulo dessa história é lida por uma jovem em seu quarto. Ao finalizar, lágrimas correm, mas não de felicidade pelos protagonistas que são a princesa e o príncipe que tiveram um final feliz. Mas a tristeza vem por causa da morte do duque. E quando finalmente cai no sono, ainda com lágrimas em seu rosto, enquanto deseja um final melhor para o duque. Quando desperta ela vê um ambiente que não conhece, ela agora está em uma escadaria de uma grande mansão com um pano em suas mãos, um balde ao seu lado e roupas de empregada. Nas roupas tem o brasão de uma família nobre, a Velavitch, a família do duque que morreu na história que ela leu agora há pouco. Com a surpresa, não sabendo o que aconteceu com ela, ela escuta outra empregada a chamando. Depois de se acalmar, ela consegue entender que está dentro da sua história favorita, como uma empregada sem importância nenhuma. E seu nome é Ivorina, uma garota de 17 anos e é uma das empregadas do futuro vilão da história, o duque Alejandro Quilo Villavitch. Com atualmente 13 anos e sua maldição deixando preso na cama o dia todo. E a outra empregada é a chamada Ana, a que rouba Alejandro enquanto ele dorme. Não querendo que isso aconteça com ele, acaba enganando Ana, indo no lugar dela ao quarto do seu jovem amo. Quando ela o vê, é uma criança pequena e frágil, com marcas de um lado do seu corpo. Ela lembra que ele sente dores horríveis saindo delas e fortes dores de cabeça desde muito novo. Em seu quarto há poeira e roupa jogada por toda a parte, pois muitos acreditam que essa maldição é contagiosa e mesmo os pais dele não o querem ver. Vários médicos e magos vieram para tentar curá-lo, mas nunca tiveram resultados. Alejandro pede a Ivorina que lhe prepare um banho, mas ao tentar alcançar os remédios acaba perdendo o equilíbrio e caindo no chão junto com o copo. Ivorina corre para tentar ajudá-lo a se levantar, pois teme que ele se corte com os pedaços de vidro. Mas ao tentar ajudá-lo, o que recebe em troca são os gritos dele para que ela não o toque, que parece deixá-la brava. Mas ao invés de sair como ordenado, ela pega ele à força e coloca em seu colo, levando-o ao banho, mesmo que ele esperneie para que ela o largue. Mesmo durante o banho, ele continua a gritar para que ela não o toque, pois pode ser contagioso. Mas ela sabe a verdade, que essa maldição não vai afetar ninguém além do Alejandro. Ivorina diz que nada vai acontecer se ele a tocar. Com o passar dos dias, Alejandro só passa a chamar Ivorina para ajudá-lo. Ele não sabe como interagir com ela, pois quase a vida toda dele era visto como um monstro e sempre mantido à distância das outras pessoas. Quando mais novo, se encontrou com a princesa, que era uma das pessoas que podia ler o que estava escrito em suas marcas em seu rosto. Mas ao vê-lo, ela gritou enquanto dizia que ele era um monstro. Depois disso, ele se fechou mais e mais para as pessoas, não sabendo mais como interagir com ela. Tudo muda a cada visita de Ivorina, pois ela não o teme, nem o chama de monstro. Enquanto ele pensa nela a cada dia, Ivorina já se acostumou com a sua rotina de trabalho. Quer fazer de tudo para ajudar Alejandro quando ele chegar na hora de ter seu coração partido. Para que ele não se revolte e acabar sendo morto pelo rei. Com o passar do tempo, ele parece melhorar, mas ela sabe que isso não vai durar muito tempo. Que logo, ele entrará em uma crise tão forte que quase o matará. Ivorina não sabe como ajudar ele para diminuir esse sofrimento até que a maldição seja desfeita pela princesa. Em um passeio pelo jardim, em um dos poucos momentos que Alejandro consegue sair da cama, Ivorina está ao lado dele. Mas um jovem empregado chamado Lorenzo acaba vendo ela. Como se fosse aquele amor à primeira vista, ele não consegue desviar os olhos dela. Ele acaba por encontrar ela na cozinha e durante os dias que se passam, a conversa flui entre os dois. E uma delas acaba descobrindo que ele também se importa com os problemas de Alejandro. Durante uma das crises de Alejandro, ele acaba coçando tão forte, mas tão forte, que abre buracos em seu rosto, fazendo feridas e sangrando. Ivorina corre para ajudá-lo, mas as suas roupas acabam sendo manchadas pelo sangue dele. Enquanto ela desce a escada para procurar algo para ajudá-lo, acaba encontrando Lorenzo, que fica assustado com o sangue. Logo, ela conta o que aconteceu. Ele parece um pouco aliviado. Aparece Alejandro, que vê a intimidade entre os dois. E em uma crise de ciúmes, ele acaba mandando ele voltar ao trabalho de uma forma extremamente rude. Em uma conversa entre Alejandro e Ivorina, ele diz que vai demitir Lorenzo. Ivorina fica assustado. Por que ele faria isso? Ele simplesmente diz que é para ele se sentir bem. Que ele não vê problema ou algum erro de um mestre demitir seus empregados. Ivorina olha em seus olhos e diz estar decepcionada com ele. Pois do mesmo jeito que ele pode demitir Lorenzo, ela também poderia ser demitida. Temendo essa desaprovação de Ivorina, ele diz que não vai mais demitir Lorenzo. Durante esse tempo, Ana é pega-nufrada, roubando novamente Alejandro. Ivorina vai ao quarto de Alejandro devolver um colar roubado. Mas ele não liga e acaba dando a ela como presente um lindo colar com uma pedra azul. Que ela acha tão lindo quanto os olhos de Alejandro. Logo essa felicidade acaba, pois a crise que tanto a Ivorina tinha medo aconteceu. Com Alejandro tossindo sangue e tendo uma febre alta quase todo dia. Em meio a tristeza e aos prantos, ela segura a mão dele. Ela implora para que algo possa amenizar a dor dele. E de repente surge uma luz tão brilhante quanto o sol da palma de Ivorina. Quando Alejandro desperta, não existem mais as marcas nem a dor no corpo dele. Apenas uma cicatriz na mão de Ivorina. Com um olhando para o outro, eles comemoram. Mas logo, Ivorina volta de sua excitação. Como ela pode ter desfeito a maldição que apenas a princesa conseguiu fazer. E agora, com ela mudando a história, ela faz Alejandro prometer que não vai contar para ninguém o que ela fez. Pois teme que o rei possa condená-la. Alejandro promete e diz que o segredo é apenas dos dois. Para começar, essa maldição não era para ser de Alejandro. Quando o rei dominou o outro reino, uma maldição acabou por cair na família real. O rei descobriu que a próxima pessoa a ser maldiçoada em sua família era o seu único filho. Então, ele fez um preparativo para que a maldição seja transferida para outra pessoa da família real. A outra parte da família real é a família do duque. E logo caiu em Alejandro. Por isso que ela teme ser descoberta pelo rei. Se passou um tempo e Alejandro já conseguiu se recuperar. O antigo garoto frágil e pequeno agora está quase do tamanho da Ivorina. Ele agora estuda para ser o próximo duque. Enquanto Ivorina não cuida mais dele e volta à rotina de uma simples empregada. Mas o que mudou agora é que Alejandro, sempre que possível, está perto dela. Logo, se passou dois anos que ele foi libertado por ela. Ele está mais alto e forte como qualquer outra pessoa. Sua beleza parece encantar a todos. Mas ele não se importa com isso. Seu sorriso só aparece na frente daquela que o salvou. Aquela que não teve medo dele. E nunca recusou. Mesmo sendo chamado de monstro. De repente, acontece. O pai de Alejandro acaba sofrendo um acidente. Em sua carruagem, ele morre junto com o que seria o suposto amante. Por ter um casamento político, a mãe de Alejandro não parece se importar com ele. Logo, ele deve assumir a posição do pai. Ele é convidado para a capital real para ter seu título, dado pelo próprio rei e ser o novo duque. Enquanto sua mãe é exilada por usar drogas proibidas. Ivorina acaba conhecendo uma jovem cavaleira de Alejandro, chamado Liliana. Que no futuro será o braço direito dele. Enquanto isso, ela parece ser pressionada pelos outros empregados. Que veem o quanto Alejandro se importa com ela. Enquanto ele está na capital, ela é convidada pela empregada-chefe para uma reunião. É discutido sobre os sentimentos de Alejandro a Ivorina. Que nada de bom sairia disso. Pois ele é um duque. Nunca poderia se envolver com uma simples empregada. Ivorina sabe que Alejandro a vê com esse tipo de amor. Mas ela queria estar ao lado dele. Para ajudar quando mais precisa. Para que ele não se rebele e acabe morrendo. E com essa visita a capital irreal, ele vai se encontrar com a princesa. Que no futuro ele irá se apaixonar e não vai mais ligar para uma simples empregada. Com tudo isso em mente, ela toma sua decisão. Agora, voltando para a capital. Alejandro com seu novo título de duque, acaba se perdendo no jardim do castelo. Mas por conhecimento do destino, é isso que acontece. Ele acaba encontrando uma linda jovem loira com uma beleza quase impecável. Sim, ela é a princesa que uma vez o chamou de monstro. Que estava destinada a remover a sua maldição e ser a grande paixão de Alejandro. O que ele consegue ver naquele rosto é apenas o passado. Uma jovem o chamando de monstro. E ela o vê como um jovem que ela conheceu na sua infância. Mas no lugar daquelas marcas horríveis, o seu belo rosto só mostra desprezo a ela. Ele logo volta para a sua mansão. Ele corre para encontrar Ivorina. Mas ele não a encontra em lugar nenhum. Em meio a desespero, Lorenzo aparece e explica que Ivorina deixou a mansão. E não voltará mais. Que ele queria ir junto dela, mas também foi deixado para trás. Ivorina não parece se importar com a sua vida passada. Nem a história diz muito sobre o seu passado. No começo parece que ela tem um amor de mãe e filho para Alejandro. Mas isso muda com as várias vezes que ele mostra o sentimento para ela. Ela é muito gentil não só com ele, mas todos a sua volta. Com a mudança na história, ela acaba se sentindo culpada. Temendo que algo ruim aconteça fora do seu controle. Sempre se culpando e se diminuindo perante Alejandro. Alejandro, por outro lado, foi odiado por todos os membros da sua família. Ele era visto como um erro. Não tinha mais esperança. Eles estavam apenas esperando a morte dele. Mas tudo muda com a presença de Ivorina. Que não o teme e sempre está o ajudando. Quando ela é libertada da maldição e do seu sofrimento. Seu amor cresce tanto que ele não consegue ver nada na frente a não ser ela. O seu pequeno porto seguro. Mesmo ela se diminuindo na frente dele, ele diz não se importar. Não importa que ela seja apenas uma empregada. Ele começa como um jovem agressivo tentando afastar todos a sua volta. Logo vira uma criança animada que só quer Ivorina. Depois de vários anos, ele se torna um adulto sério. Que só se importa com ela e tenta proteger com tudo o que pode. O foco da história é o romance e o drama. A magia e a luta são apenas panos de fundo. Então não espere isso dessa obra. Agradeço por ter chegado até aqui. Se gostou, deixe um like, partilhe. Tem uma recomendação ou conhece a obra? Deixe aí nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.